Novilã News, resumo de novelas Nos Tempos do Imperador, capítulo 139 Tonico se preocupa sobre os cuidados com Mercedes Zayla apresenteia Justina com o camafeu de Abena Justina e Guêbo se casam Há uma passagem de tempo Caxias e Samuel elogiam o desempenho de Bernardinho na guerra Lota e Lupita furtam dinheiro na igreja Clemência e Vitória comemoram o sucesso do cassino E Quinzinho desconfia Leopoldina e Augusto visitam a quinta E Isabel disfarçam incômodo com a família da irmã Ana consegue que Pilar se mude Para uma estação mais próxima à equipe de Caxias e Samuel Nicolau é internado no hospício em que Dolores está Pedro e Luísa se encontram Nos Tempos do Imperador, capítulo 140 Pedro e Luísa se amam Elisa tem o desejo da guerra E Solano afirma que o Paraguai sairá vitorioso Teresa recebe uma carta de Luísa E Celestina desconfia do encontro de Pedro com a Condessa Guêbo mente para Justina para encontrar Zayla Bernardinho anuncia a vitória de Solano na batalha de Humaitá E Samuel questiona a origem das armas dos paraguaios Dominique passeia com Justina e conhece Tonico Isabel desabafa com Luísa Prudêncio, Pilar e sua equipe são rendidos por soldados paraguaios Pilar foge, mas acaba no acampamento de Solano Nos Tempos do Imperador, capítulo 141 Solano obriga Pilar a cuidar dos soldados feridos do Paraguai Samuel afirma a Bernardinho que apenas Salustiano pode provar sua inocência O Beato Salustiano é saudado durante sua caminhada Dominique se aproxima de Teresa e Luísa sente ciúmes Lupita aconselha Lota a trabalhar para ganhar dinheiro Pilar ouve quando Solano comenta sobre seu amigo brasileiro Mas Elisa alerta a prisioneira Clemência cuida de Vitória Tonico atormenta Dolores com seus planos para Mercedes Tonico é chamado ao gabinete de Pedro Nos Tempos do Imperador, capítulo 142 Tonico se surpreende ao ver Nélio vivo Pedro pede que Tonico se explique quanto às acusações de Nélio Tonico comenta com Borges que Nélio afirmou ter uma testemunha de seu acidente Adelaide conta a Lota como salvou o Nélio Isabel se culpa por temer que Pedro Augusto tome o trono de seu futuro filho Dominique procura Luísa Vitória tem uma crise de ciúmes de clemência com Alberto Elisa conversa com Pilar Lota tem uma ideia para descobrir o paradeiro de Dolores Dominique afirma saber que Luísa é amante de Pedro Nos Tempos do Imperador, capítulo 143 Luísa confirma seu romance com Pedro para Dominique E revela que Eugênio sempre soube Samuel reconhece um dos homens que tentou sequestrar Pedro Elisa desconfia de Solano com Pilar Tonico veloíza no gabinete de Pedro e pensa em chantagear o Imperador Clemência afirma que não seguirá com Alberto Guiebo discute com Justina e desabafa com Zayla Isabel e Leopoldina têm uma conversa Celestina encontra Dolores ao buscar Nicolau E revela que Nélio está vivo Celestina troca de lugar com Dolores Nos Tempos do Imperador, capítulo 144 Dolores vai com Nicolau para Quinta e Tereza protege Luísa e Pedro se preocupam com a possibilidade de Dominique revelar seu romance Vitória se prepara para ir a Paris Quinzinho é libertado e Clemência não se importa Tonico manipula Dominique Nélio e Dolores se reencontram Cândida avisa Zayla que teve uma visão de perigo com Guiebo Elisa ameaça Solano ao vê-lo próximo a Pilar Parque Bate e Tereza proteína A�la ameaça Solano ao vê-lo próximo a Pilar